Hoje eu vou ser jurada da Super Dança dos Famosos. Missão difícil, viu? Nossa! Mas eu amei. Vão assistir, não percam. Não desistam de mim não, tá? Eu vou responder a caixinha de perguntas. Talvez eu já não entendi, mas eu sempre peço a caixinha de perguntas e não paro pra responder. Eu vou responder, tá? Tem como responder depois, eu vou. Imagina, dá uma... Amigos, vai rolar. É, achei também, deve fazer blush. E hoje, Rafa Kalimann vai estar no Super Danças dos Famosos com Tiago Leifert. Ela vai ser uma das juradas da Super Danças dos Famosos no Domingão do Faustão. Ou seja, o Domingão do Tiagão, Super Dança dos Famosos. Que vai acontecer hoje. Eu vou contar tudo pra vocês. Os bastidores. Então, já foi gravado, né? Mas vai ao ar hoje. Então, fique ligadinho isso aqui no canal. Já deixa aquele super like. E corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1900. Que a gente posta toda hora e todo momento. Então, vem conferir os nossos vídeos. Adiós. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí